Educação ambiental, produção sustentável e destinação correta do lixo. Formas de ajudar a pensar o Brasil do futuro. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos é o foco das discussões durante a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai até domingo na capital federal. E como forma de ajudar, aqui em Brasília, uma instituição de ensino superior criou um centro de coleta seletiva de lixo eletrônico. Essa faculdade em Brasília implantou um centro de coleta seletiva de lixo eletrônico aberto a toda a comunidade. Sempre que precisa, o professor Altair da Silva descarta os equipamentos sem uso, aqui. A participação da sociedade é fundamental. Não adianta só os nossos governantes lançarem mão de programas se a população não colaborar. Sempre que a lixeira enche, a faculdade liga para a empresa de reciclagem que vem buscar o material. Esse material é separado e reutilizado em outros computadores. Esses materiais, se em contato com chuva, água, vai ser extraído deles resíduos que vão possuir só freático e aí vão com certeza poluir o meio ambiente. A reciclagem e o consumo sustentável fazem parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, discutida hoje na 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai até domingo em Brasília. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que é de todos a responsabilidade de colocar em prática a política de resíduos sólidos. É uma lei que coloca o conceito da responsabilidade compartilhada e que, portanto, União, Estado, municípios, cidadão, setor privado, todos nós somos responsáveis pelas soluções. Isso tem a ver com mudança de comportamento, isso tem a ver com tecnologias sociais, com a inclusão dos catadores, com o incremento da reciclagem. Enfim, ela traz uma série de novidades, de novos instrumentos, como a logística reversa. Se a gente consegue fazer esse processo de, já a partir de dentro da casa, de dentro do espaço onde fabrica o lixo, a gente conseguir reciclar, reaproveitar, a gente vai diminuir os lixões. Não vamos acabar, mas vamos diminuir considerável essa prática de jogar tudo o que a gente não quer, que não serve para a gente, mas que serve para outras pessoas, nos grandes lixões. O setor empresarial também participa dos debates da conferência. Segundo o representante do Mato Grosso do Sul, as empresas querem colaborar com o descarte correto dos resíduos. O setor empresarial só lucra quando todos ganham. O consumidor morto não consome, então é importante que nós tenhamos uma sociedade sadia. E uma sociedade sadia passa necessariamente pelo ambiente sadio.